Estou aqui com ela, mostra ela, avó, e não é nepotismo, ela é maloqueira mesmo, quando fui presa injustamente, minha avó foi junto e provou o mundo que era lenda no quesito maloqueiragem, meu, é uma lenda fundadora da facção Comando da Vovó, ela é líder das cadeias, mostra ela, meu, inclusive fecha nela, meu, líder das cadeias paulistas nos anos 80 e 90, no Comando da Vovó, mas aí saiu, a liberdade cantou pra essa tiazinha, meu, essa velhinha guerreira, e ela me criou a ovo maltinho e a docinhos caramelados da geladeira, sim, mas ainda me educou, e hoje sou esse baita ser humano da hora, meu, por conta dessa maloqueira aqui. Desculpa, me emocionei, pode vir aqui, homem não chora, lembra de que a vovó ensinou, engole o choro, engole, tô bem, emocionei porque, vó, obrigado. Obrigado. Obrigado? Obrigado por vir ao meu podcast, primeiro de tudo. Obrigado não, porque obrigado não enche o bolso, ninguém vive só de obrigado. Que isso? É isso mesmo que você ouviu, tá? E eu fiz um perfil, gostaria que você colocasse meu link na descrição e nos cards do vídeo, tá? E mais uma coisa, hoje você vai ter que me pagar um cachê, que eu deixei aqui de Nubingo de novo, entendeu? É segunda semana que eu deixo de Nubingo, pra vir aqui e te ajudar nesse podcast aqui, e você não me paga nada. Então você vai me pagar um cachê, já mandei pelo seu WhatsApp, o valor que eu quero receber hoje. O que é isso, o valor desse? Nossa, a gente mora no mesmo teto, meu. É, mesmo teto, né? Mesmo teto, né? Aqui eu tô falando sério com você, porque eu não tô de brincadeira hoje, tô representando o crime. Não é o creme, não. Não é aquele creminho de milho que eu faço, super gostoso, que você come todos os dias, tá? É o crime. É, calma, vamos ver cachê, calma, vou falar com a produça aqui, meu. É, acho bom. Vamos ver aqui no teu WhatsApp aqui. É brincadeira, bosta, deixa de ser burro, eu sou sua avó. Ô, que isso, meu. Faço tudo pra você, eu te amo, menino. Você falou de um jeito muito maloqueiro, meu, tava quase caindo, meu. É, você é tonto, você cai em tudo. Te assaltar coisa mais fácil. Puta susto. Quase cagou, né? Bom, enfim, nossa, caramba, quase me pegou, hein, valor desse. Vou apresentar ele aqui também, que é Kilingue, meu. Raul, meu, mete os cartão clonado, meu. Raulzinho da Leste, meu, mostra ele aí, meu. Palmas pra ele aí, né? Palmas pra ele e pra Bolu, vai do plano aí. Mostra ele. Que beleza. Fala, Raulzinho, pode ir, mostra o mano aí, mostra o mano aí, meu. Firmeza total, demorou. Valeu, valeu aí, tranquilidade aí na atividade aí, Bocinha. Valeu a tranquilidade aí, valeu o convite aí mais uma vez. Poder vir aqui, meter as ideias aqui um pouco do crime aí, que o crime não é creme, né, tá ligado? Como a gente já falou tudo aí, na atividade. E hoje o papo vai ser pesadão mesmo. Tô metendo aí uns golpezinhos aí agora de cartão, né? Metendo aí uns golpezinhos do Pix. Tá rolando um esqueminha aí de call center lá na Leste, lá na minha quebrada. Tá da hora também, mano. O bagulho tá virando, tá virando, tá frenético. E, porra, tô lançando também agora aí. Tá na onda agora dos bailes aí, pesadão. Meti uma adegazinha aí, tô vendendo os copão lá também na quebrada. Copão, copão? Copão, tá da hora, mano. Galera chega com energético, com drinkzinho. E lá na tua adega tem isso aqui, ó? Mostra aqui. Bora meter lá, vou meter cervejinha Hermes Renato. Cerveja Hermes e Renato, meu. Da bastard. Bora meter lá, meu irmão. Tá ligado que eu tô no empreendedorismo, né, meu irmão? Então, vamos meter, lançar a cerveja aí. Passa o contato aí que a gente joga lá na adega lá. Meu, é bem gostosa. Eu que não sou de breja, tô tomando uma brejinha achando bem boa, meu. Bem boa. Passa o contato pra mim aí que eu já meto lá. Meteu o empreendedorismo, né, meu irmão? Eles têm Instagram, a Bastards. Demorou. Pode entrar em contato com eles aí. Vou entrar falar que foi... E eles também têm um site agora, meu. É mesmo? Um baita site. Vou chegar junto e falar então que é contato teu aí. É quente a parada, né, irmão? Quente, quente mesmo. Porque é baita quente, meu. Tá ligado. Já de bagulho, já de treta aí já basta. Acho que eu tô em que vai resolver. Então, tu me passar mais um bagulho aí. Não, que isso.